E o mal obedece Como é que o iade? Ô meu Deus do céu, eu não quero fugir do texto Entenda que Vem que o mal obedece, discípulo às vezes bate a perna O Vem que o mal obedece A gente faz birra pra Jesus A gente bate o pé A gente diz que não quer ser pastora Porque é difícil O meu Deus do céu, preocupa a pregadora Eles estão investindo Ou melhor, Josafá, não eles Estão investindo num tempo De oração Quer crescer Com Deus? Quem quer crescer com Deus? Invista num tempo de oração Gente Não tem como ter crescimento numa oração Meu ojo Não tem como Deus te usar com profundidade Se você faz uma oração O meu ojo É rapidinho Três minutos de oração Que corrugem da glória, né? Mas vai melhorar Até eu entregar o microfone Você cresce na mel Entendeu daqui? Josafá tá expressando Os seus anseios Que o Senhor foi intermédio de uma oração Mas Deus é Deus Que responde a oração Repete comigo Deus Deus É Deus É Deus Que responde Que responde A oração Eu quero que você tenha em mente Que quando Josafá recebe a notícia ruim Josafá vai aprevoar um jejum Mas Josafá também vai orar Eu via Josafá recebe uma notícia de ameaça Alguém fala pra Josafá Ó, tá vindo três exércitos aí Eu Três povos inimigos Pra tentar te destruir Pra tentar te destruir Só que A ameaça do inimigo Não é pra tu parar É combustível pra você Prossegui Aleluia Aleluia Pouca gente pegou isso aqui Satanás tá te ameaçando com alguma coisa E você quer retroceder E a palavra que o Senhor coloca na minha boca é Pegue essa ameaça E sirva Não é gasto no combustível Isso tem que ser combustível Pra tudo continuar Não para por causa da ameaça A causa por causa da ameaça É tudo o que o diabo quer A ameaça que ele coloca na tua vida É que tu retroceder É que você deixe de buscar Que você deixe de orar Que você já não acredite mais Mas eu aprendo com Josafá Que a ameaça do meu inimigo Me impulsiona pra uma vida de oração Glória Aleluia Quanto mais o inimigo faz pressão contra a tua vida Mais você tem que ser impulsionado a buscar Deus Ele ora Ele pede ajuda Ele apregou o Jesus Ele pede ajuda a Deus E o texto vai dizer no verso 14 Que o Levita chamado Jazael Vai ser usado pelo Senhor Jazael vai ser usado pelo Senhor E vai falar com Josafá Perceba então Depois que ele ora Deus usa alguém pra trazer resposta Por quê? Porque não existe oração que você faça Que Deus não responda As vezes até a resposta é silêncio Mas ainda é resposta As vezes a resposta é não Mas ainda é o melhor A nossa pastora ali Estava dizendo Que as vezes Deus não deu marido pra alguém Porque vai destruir aquilo que Deus tem contigo Às vezes Deus não abre a porta de emprego Porque Deus quer te usar na obra Eu vou pregar pra mim Eu sei que é Porque se Deus abre a porta pra gente Pastor Eu durmi do segundo a feira 11 mil Eu durmi do segundo a noite Eu tenho que ser sincera Glória a Jesus Aí o Senhor sabe Peraí Se eu abrir as portas Aleluia Ela não vai querer ficar do jeito que eu quero na obra Aleluia Ele dá pra falar Mas o Deus que fecha a porta É o Deus Aleluia Que chega De acordo com aquilo que tu precisa Nem sempre o Senhor vai te dar aquilo que tu quer Mas é aquilo que tu precisa E tá ótimo Glória Às vezes É pão Aleluia E carne Igual viveu o profeta Elis Má de fome Tudo morre Glória Glória a Deus Enquanto Aleluia A galinha tá chorando A nossa geladeira tá rindo Não é? Glória a Deus Não, não, não Se tu tava esperando comer picanha Levanta a mão Porque tem ouro Glória a Deus Jesus Oh, loucados seja o teu nome, Senhor Aleluia Vamos dar glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus Enquanto a galinha chora A nossa geladeira ri Aleluia Entenda aqui, gente Jaziel Vai ser usado por Deus E vai dar uma resposta pra Josafé E agora a gente entra No verso 17 Na verdade começa a resposta já no capítulo 15 Que diz Isso aqui é Deus usando Jaziel Capítulo 15 Daí ouvidos a todo Judá E vós moradores de Jerusalém E tu, ó rei Josafá Assim o Senhor vos diz Não temais Nem vos assusteis por causa desta grande multidão Pois a peleja não é vossa Mas é de A peleja não é vossa Mas é de Oh, glória a Deus Amanhã Descerei contra eles Eis que sobem pela ladeira de Ziz E os achareis E os achareis No fim do vale Diante do deserto de Jeruel Verso 17 O tema da festividade Nesta batalha Nesta batalha não tereis que pelejar Fica tranquilo Porque eu vou entrar nesse negócio e te dar vitória Josafá, não bate boca com ninguém no WhatsApp, não Josafá, só continua quieto, orando, buscando, portanto Aleluia, responder por você Aleluia Gente, se a peleja não é sua Por que que você perde tempo discutindo? Deus Se a peleja não é sua Por que na tua oportunidade eu pego o microfone pra jogar direta? Se a peleja não é sua Deixa Deus penejar por você Porque quando você fala, Deus se cala Mas quando tu se cala, Deus fala Então suporta a afronta quietinho A peleja tá na mão de Deus Suporta a calúnia quietinho A peleja tá na mão de Jeová Chega aqui, faz cara de paisagem Dá a par do Senhor Diz que anda em Cristo Jesus Mas não peleja aquilo que Deus quer pelejar por você Chega no teu trabalho Dá aquele bondinha com sorriso no rosto Missionária Missionária, tão querendo roubar o meu lugar Ela não trabalha A peleja não é tua A peleja é do Senhor Se você quiser pelejar por você Aí não tem como Deus fazer o que Ele quer Quem me ouve, diga amém Então deixa Deus fazer E eu sei que é difícil a gente entregar o projeto Ou a situação, ou a peleja na mão de Deus E ficar calada Eu tô falando por mim, gente Eu não posso ser hipócrita Tem momento que a afronta é tão grande Que ainda que a boca não fale Que ainda que a palavra não saia dos lábios A sobrancelha é da missionária Quando ela pedra Uma chove, a outra não Porque a gente pode nem falar Mas o semblante fala pela nossa boca Mas a peleja não é nossa não A peleja é do Senhor Então não perca tempo Deixa Ele pelejar por você Deixa Ele te justificar Deixa Ele entrar na terra Porque Ele vai entrar pra te dar vitória Só que entenda Depois que Jaziel fala isso pra Josapá O texto vai dizer que no dia seguinte Na manhã seguinte O que que Josapá vai fazer? Vai pegar o número de homens Vai colocar a frente do exército pra louvar Se o verso do rei Pastor Aline O rei é quem seleciona quem vai estar na frente Porque é uma geração que acha que está preparado Que o pastor está preparado Meu Deus É uma geração que quer estar à frente Mas espera o rei te selecionar Espera que a tua hora vai chegar Ele não foi chamado pra estar na frente Fira pegando o nome do visitante Fazendo o melhor Fazendo o melhor Mas para o que ele está na frente Sem ser selecionado Porque a gente tem mania de achar Que só quem é visto pelos homens Está recebendo galardão do céu É verdade Não Tem gente que vai ser ótimo diácono Mas o motor no altar é ruim Porque é o chamado Aí o camarada é ótimo lá na frente Pegando o nome dos visitantes Sendo simpático Botou aqui Pegou o microfone E saiu Isso aí é Porque não é chamada Eu não estou falando de eloquência Não é sobre isso Eu não estou falando de oratória Não é sobre isso Eu estou falando de chamado Tem gente que vai ser ótimo Servindo um cafezinho Como faz a filha da nossa pastora Mas tem gente Se colocar na mesa de oração Dá ruim Se tu não for selecionado Para estar na frente Fica na parte de trás Mais fácil Ou melhor Para de querer estar na frente Só para ser visto pelos homens Porque quem deu sangue Vertido na cruz Não foram os homens Por você Foi Jesus Então fica naquilo Que você foi chamado Foi chamado Para ser obreiro Ótimo Gente Para e pensa Quando a gente olha Para dentro de nós Só o fato de Jesus Nos escolher Já está ganho Porque a gente é esquisito A gente tem muita valia Gente Nós somos imperfeitos Às vezes a gente já acorda Pecando E eu estou falando Por mim Porque eu detesto o verão Dá para ver Que a pregadora Transpira como uma bica E dá cismo De às vezes Passar uma maquiagem Fica como patati Patatá Meu Deus Teimosa Olha Jesus E eu já acordo Pecando nesse calor Porque seis horas da manhã Eu só bati rachando Na minha janela E às vezes Em vez de eu acordar E falar Senhor Obrigada Vão de Espírito Santo Estou abrindo meus olhos Eu já levanto Reclamando Que calor Ô gente Eu não posso ser hipócrita não Volta para cá Olha para mim Prometo entregar o microfone Em breve Hoje é linda Porque minha noite Um já é dia 20 Ô glória a Deus Fique naquilo Que você foi chamado Não acho que só tem importância Quem está sentado na frente Até porque a igreja A quem muito é dado O mundo também vai ser cobrado A quem muito é dado O mundo vai ser cobrado Você está achando Que a busca das mulheres Que estão aqui no altar Tem que ser rasa Como de alguém Que está aí embaixo Não? O mundo mais é dado O mais é cobrado Não é pastor? Não é missionário? Então entenda Se tu não tem capacidade Para buscar a unção De quem está na frente Fica aí mesmo Santo Porque as vezes a gente acha Não, é tão lindo Está na frente da obra É tão lindo Você é tão usada Na profundidade Mas você tem estrutura Para sofrer a repelação De quem está na frente Eita Jesus Você tem estrutura Para quem está na frente da obra Para quem está na mesa do coração Para quem está pastorando Porque, gente Ministério é um negócio sério E aí eu conheço um monte de gente Que quer entrar no ministério Achando que é creche da Tieteteca Eu vou falar Exército Isso aqui é exército do Deus vivo Isso aqui não é meninice não Para meninice você faz a matrícula Na creche da Tieteteca Aqui é para a gente forte Isso aqui é para quem Aleluia É para a peleja É para a peleja É para a peleja Deus e glória Vamos trabalhar O que eu quero já terminar Porque Josafá vai tirar Vai escolher Vai selecionar Melhor dizendo Um grupo de homens Que estarão à frente Da peleja À frente do exército Louvando Aleluia E quando eles louvam O texto vai dizer Que Deus permite Algo acontecer Entre os inimigos Deus permite Uma espécie de confusão Entre os inimigos Enquanto o povo Está louvando Satanás Os inimigos Estão sendo embaraçados Porque o teu louvor Faz com que Satanás Fique confundido É por isso que ele não entende Que tu está na prova E está dizendo Que Deus é bom É por isso que ele não entende Que tu está na prova Está no vento E está louvando Que Deus vai fazer Uma coisa nova O teu louvor Confunde o teu inimigo Os homens estão louvando Na frente do exército Agora o texto vai dizer Que entre os inimigos Os amonitas Os moabitas E os habitantes Das montanhas de Seir Olha aqui Missionária Monique Os próprios inimigos Entre eles Vão se degladear Os próprios inimigos Que se levantaram Para acabar Com o reinado de Josafá Agora eles mesmos Estão se matando Eita Jesus Porque é assim que Deus faz Com aquele que faz Moitinho Para acabar contigo Para acabar com o teu ministério Glória Aquela panelinha Que ciúme Para te ciúme Para te treinar Oh meu Deus do céu A mesma panelinha Daqui a pouco Entre elas mesmos Daqui a pouco Entre eles mesmos Está um falando mal do outro Está um falando mal da outra Então sai de cena Deixa que a peneza Não é tua Deixa que a própria panelinha Vai cozinhar uma purona A própria panelinha Vai cozinhar A vacuna Ele é que é poste A própria panelinha A própria panelinha Cozinha Que o pé tinha queimar A mesma união Que fizeram lá Para acabar com o Josafá Agora eles mesmos Estão se degladiando Eles mesmos Estão matando Um ao outro Então fica quietinho Fica quietinho Não perde o tempo não Papai do céu Me trouxe aqui Para te dizer Deixa Que nessa panelinha Elas mesmas Não se digam Deixa 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 Porque eu estou vendo Glória a Deus Aleluia Depois que isso acaba Que eles mesmos Se matam O texto diz Que agora Josafá vai pegar Os despósios Aquilo que eles deixaram Os tesouros Dos inimigos Gente Era tanta coisa Que o texto vai dizer Que eles demoraram Mais de três dias Para trazer os despósios Era muita coisa Porque é assim Oh glória a Deus Quem se levanta Para te prejudicar Acaba perdendo E ainda deixa Para você Aqui Quem me ouve Diga amém Oh glória a Jesus Josafá traz Para ajudar Os despósios E o que Deus Faz com Josafá E com seu exército O grande livramento É tão relevante É tão proeminente Que agora Os povos Vão ficar sabendo E vão temer a Deus Aleluia Quero entregar A última revelação O que Deus Vai fazer Com você Quando você Entender Que a peleja Não é tua Vai fazer Com que Aqueles que tentam Te prejudicar Vão me levar E vão dizer Com ela Eu não posso não Deus Não me meter Com ela Eu não posso não Me meter Com ela Não 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 Tem alguém Que peleja Com ela Então fica quieta Fica quieto Fecha a boca Deixa que Deus Vai fazer Com você Deus Fecha a vida Porque eu disse Aqui Nos últimos versículos 35 36 37 O texto O texto vai dizer Que depois disso Tudo que Josafá vive Ele faz aliança Com quem não devia Deus Já disse aqui O filho de Acá E os navios Que eles tentavam Construir Para levar Batarce Para Espanha O navio É quebrado Ou os navios São quebrados Deus Eu quero terminar Essa administração Deixando isso Muito claro No teu coração Cuidado Com as tuas Alianças Cuidado Porque tem gente Que você Está trazendo Para perto E Deus Já está dizendo Desde janeiro Manda para onde Eita De quem teme a Deus Como Josafá Se não for Para somar Deus manda sumir Eita Levanta a mão Pelo amor de Deus Na tua vida Quem não vier Para somar Deus vai fazer Sumir Se não vier Para somar O Senhor Vai fazer Sumir Se de repente Aquele contato Com o WhatsApp Não te chamar mais Se aquela irmã Que subia Com a caminha Contigo Não sobe mais Eu ouvi o que você Não ouvia Eu ouvi o que você Não ouvia E para te proteger Eu garantizo O nosso Meu Deus Agora Pastor Eu posso 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 Glória a Deus O Senhor está aqui Você crê que o Senhor Está aqui? Obrigada Com o Senhor